Música Eles tem comprovado seu potencial, disseminando a cor vermelha por todo o Brasil. O Senepol traduz seu valor agregando eficiência e qualidade ao produtor de carne vermelha. Mas já imaginou ter acesso a um animal que está ranqueado em uma competição? Esse é o objetivo da PADES, a única prova do país que avalia o desempenho desse taurino adaptado a campo, propiciando números que ajudam na tomada de decisão e na estratégia de cada criador. Música A lógica da PADES é desafiar os animais em condições de pasto e que simulam uma situação de condição de produção do Brasil. É uma forma de identificar tourinhos jovens promissores, melhoradores para serem usados, tanto dentro da raça Senepol mesmo, como também para a produção de carne, para ser usado em gado comercial. Do ponto de vista de genética, é importante salientar que a PADES é um dos locais que a gente usa como local de seleção de tourinhos que vão para um outro programa que a Embrapa Geneplus coordena, que é o programa de avaliação de touro jovem. Eles vão para esse programa que consiste em quê? Eles irão para uma central de inseminação artificial, terão um sem coletado, e esse sem vai ser distribuído entre os criadores. São três critérios gerais de avaliação aplicados, considerando o peso, a parte reprodutiva e conformação frigorífica. Aqui entra uma peneira rigorosa, ou melhor, várias, desde as características raciais ao andrológico e até ultrassonografia de carcaça. Essa parte de avaliação de conformação frigorífica, o que vocês olham nos animais de características? Bem, a parte de conformação frigorífica é uma nota de 1 a 6, nós apartamos, então, cabeceira, meio e fundo. Ao total foram mais de 100 reprodutores inscritos, mas a grande novidade foi a inserção das fêmeas. Foi avaliado a sicricidade desses animais, a tonicidade de corno terindo, a evolução das estruturas ovarianas, e, de uma certa maneira, há, no final, um índice com uma pontuação no que diz respeito aos animais que atingiram a precocidade sexual mais cedo. Então, quando você tem um rebanho das fêmeas mais precoces, sexualmente falando, potencialmente, os seus filhos serão filhos precoces, e isso é uma busca dentro dos futuros reprodutores. Música Em sua sexta edição, a prova foi realizada na Fazenda San Francisco, no Pantanal de Miranda. Essa é a terceira propriedade que recebe a PADES, ressaltando essa proposta de rotatividade. Música O caráter rotativo da prova, por ser uma prova a pasto, é testar as diversas regiões do nosso estado, já tivemos prova também lá no Mato Grosso, fazer a recria do Toro Senepol, no ambiente mais parecido possível com a recria do gado brasileiro, com pequena suplementação, e, para que ele realmente seja um touro capaz de trabalhar nas condições da pecuária nacional. Música Todos os julgamentos são feitos pela Embrapa, que é a responsável por coletar os dados. Música A prova não existe para privilegiar o criador A ou B, ela existe para identificar o melhor animal, e quem faz isso não é nem o núcleo e nem o fazendeiro onde estiver ocorrendo a prova. É sim o pessoal técnico da Embrapa, baseado nas informações que ele tem. E esse ano, entrou mais um parceiro na prova, que é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, entrando com novos critérios de avaliação, tanto nos machos como nas fêmeas, de fertilidade e de precocidade sexual. E também, outra linha de trabalho novo, a questão de calor, de termografia. Então, estão sendo colhidos os dados sobre o desempenho do animal, com as temperaturas que fazem, e aí, com isso, nós vamos estar também gerando mais informação para facilitar a escolha dos melhores animais. Música Para conhecer os grandes campeões de 2017, os 13 criatórios participantes se reuniram no Anfiteatro da Embrapa, onde foram apresentadas as condições enfrentadas pelos animais, durante os 252 dias de disputa. Mas foram os troféus que roubaram a cena, reconhecendo os destaques dessa edição, que se dividiu em dois grupos. Música Ricardo entrou para a raça há cinco anos, e já vê os resultados dando retorno. Conquistou a classificação Elite no Grupo 2. Música A avaliação que a gente faz, que todo mundo faz, mesmo dentro da fazenda ou fora da fazenda, sempre vem agregar. Porque você está fazendo o que você tem de melhor, você acredita que é o de melhor dentro da sua fazenda, comparando com outros criatórios, que também estão trabalhando em cima disso aí, buscando um melhoramento genético. Para produzir animais que no final vão agregar em carcaça e rendimento de peso, que é o abate final, né, que vai agregar para o consumidor final. Música Para fechar a PADES com chave de ouro, se aproxima mais um leilão, disponibilizando ao mercado essa genética, que mostra a evolução constante do Senepol. Além da PADES, esses animais que serão ofertados no dia 19 de junho, também passam por uma outra prova de avaliação, que é conhecida por CAR. Carol, explica para a gente o que é isso. O CAR é uma prova de consumo alimentar residual, onde vai ser medido a relação entre o que ele come e o que ele ganha, e o mais eficiente é o melhor. E desses animais, a gente estará selecionando para o leilão Avaliados PADES e Senepol. Carol, então eu deixo aberto o espaço aqui para você convidar todos os amigos do Terra Pecuária para esse leilão, que é uma oferta única durante o ano, né? Com certeza. Gostaria de convidar todos vocês, pecuaristas que querem fazer um bezerro pesado, encurtar o ciclo da sua fazenda. A raça é o Senepol a campo e nós vamos estar ofertando animais selecionados, avaliados, no nosso leilão Avaliados PADES e Senepol, dia 19 de junho, a partir das 21 horas, pelo Canal Rural. Espero você! Obrigado!